A gente... Se depender de mim nesse mapa, a gente joga pros caras, mano. Não, vamo aí, vamo aí, vamo que dá. É bom que esse mapa aí não é bom pra marotar e tal, dá pra... Porra! Na última live, joguei nesse mapa aqui, eu abri e não ia pros caras marotar. Marotar em mim, mano. Oi, sabe o que eu tava percebendo também? A Ubisoft, ela arruma todos os mapas, por causa do spawn kill. Ah, não, a spawn kill é uma merda e tal. Aí, os mapas da Delice, eles não arrumam, mano. Então, mas é aquilo, Pati. Eles não querem tirar a marotagem. Pelo que eu tenho um monte de mapas que tem marotagem, eles não tiraram. Eles tiraram aquele bagulho de cara que dava pré-fire, antes dos malucos nascer e já matavam, tá ligado? Caralho, mano, isso eu nunca fiz, velho. Isso oficialmente não fazia. É, não, eu já ouvi um monte de vídeo, mas eu nunca fiz também, não. No canal, naquela jornada lá, se o cara começava a tirar, antes dos cara aparecer, ele já matava. Na casa de campo... Naquele canto... É... Chalé. Chalé, chalé. O chalé tinha um por cima da pedra também, e aí eles colocaram uma pedra. Ah, eu não sabia que era necessariamente spawn kill. Entendi. Puta, spawn kill é uma merda mesmo, velho. Nem sabia que rolava tudo. Pô, eu falei, eu vou lá e comentou ele, eu lembrei agora. Eu fui ver um vídeo da Filipa, eu falei, caralho, a Filipa não platina 3, né, mano? Aí eu fui ver o vídeo dela, e eles ganhou a partida. Mano, mas também é muito relevante, né? Uma vez eu vi o Panetone, o Panetone tava comentando no Twitter que ele tava fazendo live e os moleques foram xingar ele porque ele não matava ninguém. E... E tipo, mano, ele não matou ninguém, mas ele era o melhor do time dele, tá ligado? Em pontuação. Cal, drone, gadget. Isso é muito importante no Rainbow também, mano. Tem uma última letra na partida que eu fiz era o paciente, velho. Não, e, mano... E outra maneira, não necessariamente. Tipo, o Rainbow não necessariamente matar é importante pra caralho, tá ligado? Beleza, pra gente que faz vídeo é importante, mano. Mas pra quem joga, mano... Cara, eu não achei essa merda. Pra gente que tá gravando, é maneiro ter kill pro vídeo ficar legal e tal. Mas pra quem... Pra quem joga de boa, mano... Puta, é muito foda-se, velho. O mais importante é você dar cal maneira, dronar e os caralho do que... Puta, mano, eu com câmera sou uma negação, velho. Mano, aonde dá a sede naquela fazenda? Aonde dá a sede na roxa? É, é nela mesmo. Eu tô dentro. Dá um cover. Matei a bauque. Com o famoso dropshot. Foi pra nego ficar puto mesmo. Vai pra nível, você é o rei da casola mesmo. Fica dando dropshot aí na expressão mesmo. Ô, louco. Ô, louco. Olha aí, pessoal. Olha o guarda. Ah, eu vou pular aqui no foda-se mesmo. Eu sou macho pra caralho. Sei nem onde eu tô. Vai de um TK no Twitch. Ah, deitei um lá dentro, mano. Nossa, olha aí isso, velho. Puta, é refém? Se eu tivesse de fios agora, eu ia tão... Ai, casete, sério? Tudo reforçado aqui. Deitei o... Deitei o... Caralho, eu acertei 30 mil tiros na porra da barrinha de metal, velho. Eu sou um idiota, sério. Caralho, eu tô ouvindo alguém atrás de mim, mano. É o último meu dock. O dock tá na frente do objetivo. Tá nessa porta aqui, ó. Ah, beleza. Ele vai ter que passar na minha mira. Ele tá aqui na minha esquerda. Eu tenho visão da porta aqui também. Boa. Caralho. Caralho, por que eu tô ouvindo o cara aqui, mano? Quase que me matou essa porra. Caralho. Caralho, meu Deus. Vai devagar aí, cara. Bonita mesmo. Ai, eu tô no pichado com cara de costa. Ai, caralho. Onde defender nessa porra? Onde é bom? É... É o segundo salão de jogos, é maneiro. É, eu sei que a sala boa é aquela que tem um quartinho. Onde é que tem um quartinho? É, eu tô vendo se é a segunda cobertura... É a segunda cobertura, segunda cobertura. É, a segunda cobertura, isso. A segunda cobertura tem aquele armarinho, aquela janela e aquele... Caralho, Driss. Eita, Driss. Caralho, Driss. Meu Deus. Caralho, velho. Caralho, eu partiu. Meu Deus, é o estéreo. Foda-se o estéreo. Foda-se o estéreo. Ele é de corridinha, né? Foda-se. Opa, o parti, meu parti. Fala, tu. Mano, ontem eu e a... É... Eu tô do com o seu cu. É, que cara tá no time aí. A gente foi uma casual, mano. A gente caiu contra a pente. Tomamos um sacode. Cê precisa de ver, velho. Olha a casual, olha o contador da casual. Caralho, é que... Caralho, é que... A gente pegou o pente pra jogar ontem. Hoje pega esses youtubers lindos, maravilhosos. Eu pensei que ele ia xingar. Eu pensei que você ia xingar a gente, mano. Na moral, você falou esses youtubers lindos. Pensei, tipo, porra, ontem a gente pegou a pay. Hoje a gente pega esses merda. Eu juro que eu tava esperando já o maluco mandar essa, velho. Caralho. Tem cara do meu lado aqui, velho. Ih, explodiu a janela aqui. Vai, vai, vai. Baixa, 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 baixa. Te amo, velho, te amo. Tem aí, Clara Boya. A gente tá em short aqui, mano. Clara Boya, janela aí, aqui. Ô, show cu, tem do nosso lado aqui, velho. Show cu é um nick maneiro demais. Lindíssimo, né, mano? Show cu. É tipo um super skill falando seu cu. Ai, drone fez isso. Corre, negado. Entra aí. Entra aí. Seu PLB, entrou no Twitch aí. Corre, eu não sou. Estranho, seu drone. Se bateu um já nele. Ah, é porra de Twitch, mano. Ô, sério, velho. Não, eu errei todos os tiros. O Cibana me pegou, velho. Entraram ou não? Entraram e saíram. Ó, vai cair cara aqui, ó. Patti, vai cair cara na porta atrás de você aqui, né? Boa, Patti. Ah, até aqui, até aqui, até aqui. Marquei, marquei. Desculpa, ela entrou. Eu tentei rushar, devia ter ficado só melhor. Não, não. Tô ligado. Tranquilo. Onde que ela tava, Patti? Tá dentro, tá dentro. Ela é na esquerda aí. Eu não sabia que ela tava deitada, não. Pegou na tetinha? Ah, mano. Caralho, nossa. Caralho, essa tava muito fácil, velho. O pior é que eu confiei que eu ia matar essa Ashe, mano. Acho que ela deve ter da LHS. Eu vi ela antes. Puta, velho. Nossa, e pior é que eu miei muito ela, você miou muito ela. E a filha da puta não morreu, mano. Aí, Drizzy, o Fabio comentou. Eu trabalho no McDonald's. Qual o problema? O Drizzy já trabalhou no McDonald's, filho? Todo mundo tá trabalhando no McDonald's. Eu trabalhei no McDonald's há dois dias, filho. Tão entendendo. Eu falo por experiência própria. Eu faltei muita aula. Faltce. Eu vou te falar, eu cabulei muita aula, mas sempre representei nas aulas que eu entrava, filho. Não, mano, eu só estudava no final do ano, velho. Chegava lá no... Girando a manivela. Fuma, fuma... Fuma cara enfiada no caderno 24 horas por dia. Então, mano, sabe a merda? Eu nunca consegui estudar, velho. Ou eu aprendi o bagulho... Mano, manda salve aí só pra eu garantir que é o Patife e o Drizzy mesmo. Opa, um salve aí só pra garantir que não é o Patife. Sou fake. Opa, olha aí. Olá, o Buckethead. Tem que falar o Nick, mano. Se não falar o Nick, não tem graça. Que Nick? O meu, é. Mano, salve pro seu Ku Shai Shang. Eu não vou. O Ku Shai Shang é o que tem de mim. É, mas é o Ku Shai Shang é o que sai de sangue, porra lá, porra. É, o seu Ku Shai Shang é o que sai de sangue mesmo, caguei. Caguei não, caguei não, peraí. Opa, cagou sangue aí. Tá em cima do meu drone aqui, ó. Ó, caralho, vi o objetivo, mano. Que que tá? Drizzy, mais estrela, né, mano? Não fala, não. É, dá bacana. É, filha da puta, mano. Puta como eu odeio o Drizzy. Será que eu não posso ir lá de onde dá, ó? Se tiver, se eu ganhar aquela classe, ele vai. Isso, é a roupa do McDonald's, tenho. Mas naquela época eu pesava 800 kg. Hoje, aquela roupa lá não cabe nem na minha perna. Fica um biguinho pra fora, show? Porra, um biguinho? Um bigalho? Ela vira um sutiã. A camiseta vira um sutiã pra mim, mano. Puta que perto, tem um cara do meu lado aqui, eu não sei onde. Será que ainda dá pra estourar a cast ou uma granada? Dá. Puta, não veio ninguém na janela, alguém precisa ir na janela aqui, mano. Ô, Jackal, Jackal, vai na janela aqui, mano. Ela tá com o cast ali, mano. Você não pode, você abre ele pra mim. Eu vou treinar, peraí, peraí. Ô, Dillis, você botar uma pressão, eu tenho um pouquinho de visão por baixo aqui, mano. Ó, tem um guarda-roupa lá no final, na direita, do lado da cama, e a bola tá no corredor na direita também. Ele só anda no objetivo, tá lá no final, na direita, traz o guarda-roupa. Ô, Stélio, você morreu da onde? Ô, Pati. Ai, caralho! Caralho, velho, que arrombado. Ó, o Bench tá na esquerda. Tá, que pariu. Puta, ele tá fora, ele me pegou da beirada da escada. Nossa, que filho da puta, mano. Patifinho, vem meu drone, vem meu drone. Cadê seu drone? Você vai avançar a Valky aqui ou o Bench lá na esquerda. Ah, ele tá lá, ele tá lá, ele tá atirando. Tá, não avançou, tá lá parado no... Aí, avançou, avançou, correu pro quarto da janela. Peguei. Aonde tá esse outro? Não sei, mano. Ah, tá aí, tá aí, onde você tava atirando? A Valky, a Valky saiu. Eu marquei ela. Ah, atrás da cama ainda, não. Valeu. Caralho, dois a um, mano. Vamos ganhar essa porra. Vamos lá, um quatro? Ah, pegaram quatro. Eu matei o... Puta, que burro. Eu achei que... Tá mais feio que agora dá pra levar, é. E tinha só um de cada lado. Eu dei igual um imbecil, né? Não, eu também. Bacilei. Ai, vai aí, mano. Mas faz o mesmo esquema que os caras, velho. Não sai do objetivo, não. Vai entrar no objetivo, loucão. Vai lá, se ele soubesse que esse cara tava atrás da cama, eu tinha pegado no pixel ali da portinha, velho. Ô, Dries, o seu umbigo é pra fora ou pra dentro? É pra dentro. Minha mãe falou que foi uma das coisas que ela mais teve cuidado quando era criança. Ela colocava uma moeda no meu umbigo pra ele não sair. O resto, foda-se, né? O resto, deixa ele... Seu cucho quando manda. A latinha, você come. Bom, nem tudo são só flores quando elas não tem tecnologia, né, pessoal? O resto, foda-se, né, pessoal? O resto, foda-se, né, pessoal? Não, joga no hold. Entendi. Pera aí, é muito aberto, Saren. Fica aí, não, mano. Aí você toma das costas no telhado e o badge não. Mas no telhado tem, hein? Fechado. Não, não. Telhado nas costas mesmo. Fora da sala. Ficando ali. Pera que os caras não rusharem, hein? É, foi, foi alçapão, não foi não? Foi não, a Ashe viu. Ih, baradinha no drone? Acho que a Ashe tá marcando lá em cima. Tem alçapão. É, Ashe não alçapão, foi quem me comeu na última. Corredor. Qual corredor, mano? Qual corredor? Onde? Quem pegou o banheiro? Tá lá dentro já, guys. Tá lá dentro no chuveiro, mano. Eu no banheirinho lá, eu tomei. A Ashe, peguei. A Ashe, peguei. A tua Ashe, boa. Ah, tem cara aqui no corredor. Tô ouvindo muito. Tem cara aqui, ó. E a shield, hein? Tá vindo na minha direção. Tem no meu lado aqui também. Apareceu aqui não, Radir. Ah, tomei. A Twitch tá lá, mano. Ó, cabecinha. Nunca... Putz. Cabecinha pro lado, mano. Sério? Não sei se foi porque eu acertei no peito dela e ela virou pro lado. Porque tava estrifando, mas foi deu a cabecinha pro lado. Aí o banano vai quebrar a cabeça da cama. É aqui, ó. É aqui, ó. Tinha janela, Drizzy? Oi? Tinha janela? Tinha, estouraram o termite aí. Não vai não, não vai não que tá estourado o termite. Blackbird tá lá na esquerda também. Matou a urbana. Blackbird tava... Blackbird tá ali no... Não, tava lá na esquerda no final do corredor. Alião se mirou mesmo, Patifinho. Direita agora. Ele entrou na sala na direita. Ele entrou na sala na direita. Direita, direita. Não entrou, não entrou. Calma, tá, tá. Não, não, não. Ele entrou, ele entrou. Ele entrou. Eu tô ouvindo ele. Aí, ó. Ele tá andando a mão. A direita que eu tava falando era o sinal do corredor à direita. Entendi. É, porque sala à direita eu pensei que era essa aí que eu tava, entendeu? Eita porra. Essa aí é gastando. Vambora. 2x2. Partidão, mano. Partidão. Eles ganharam alguma defesa? Ganharam, né? Então eles vão ter que mudar agora. Eles devem colocar cozinha. Caralho, sabe o que era uma boa agora? O que é? Glazão. Tá com smoke ainda? Quem tiver smoke aí, põe pra me ajudar. Caralho, velho. Agora que eu percebi que hoje eu tô jogando sem spinner. Que absurdo. Jogando sem o quê? Sem rodar spinner. Puta, então era isso. Eu tô jogando sem dar bundinha. Agora que eu percebi que hoje eu tô jogando sem dar bundinha. Você falou isso, não falou não? Foi. Foi o que eu falei. Vocês jogam sem dar bunda? O cara vai barotar, hein? Pô, esse lugar que eles pegaram é muito ídolo. É. Tem que ter um... Estoura aí, Ash. Estoura aí, Ash. Estoura a janela aí. Pera aí, Sair. Pera aí, Sair. Pera aí, Sair. Pode ir. Tá saindo nada? Não tenho visão de nada nem ninguém daqui. Uh, tem uma mira ali na frente da porta, hein, mano. Cuidado. Tá. Não, não, não prefere. Ah, beleza. A física aqui é minha. Não é nem no tipo do jogo. A física é minha. É mesmo que tá malindo em dele. Ninguém barra do toque, não. Deixa eu ver onde os caras tá. Beleza. Tem um bar azul. Mano, como que essa granada não destruiu o bagulho da Frost? Cara, eu vou tentar botar pressão de... Me dá cover, eu vou tentar botar pressão na porta de Smoke, velho. Preciso de cover dos dois lados aí, o RB e... Ah, mira, mano. É, tá girando na esquerda do objetivo, mano. LB, LB, LB. Aí, ó. Daqui na minha direita. Pegando o bar azul, Patif. Ó, entrou mais um, mano. Tá tudo na esquerda ali. Na tua frente, Idris. Peguei. Linda, galera. Nossa, porra. Caralho, mano. Difícil abrir espaço nessa porra. Sol fino. Tá todo mundo jogando o que sabe. Cabeça do maluco foi lá no outro mapa, filha. Tá aleijado, no mínimo. Jäger de novo. Cara, tem uma lambreta na minha rua aqui, mano. Parece uma porta abrindo. Puta, eu não gosto de cozinha, eu não gosto de salão de jogos, eu não gosto de bar azul. Por que você gosta? Eu gosto de você, eu gosto. Do estar eu também gosto. Vou de volta. A gente vai... Cara, vamos cozinha. Cozinha dá pra ganhar. Cozinha é o mais bunda, hein, mano. Cozinha é as que eles estavam. Então, ele é bunda, mas não é o mais bunda, porque os outros são mais abertos ainda. A cozinha, pelo menos, não tem como vir de cima, se não me engano. Você aprovou o Operation Health? Mano, não sei, velho. Mano, pra mim não mudou nada, pra ser bem honesto. É, eu não passei por nenhum momento que eu falasse. Caralho, agora que o jogo tá... Eu faço no ambiente. Eu faço no ambiente. Não, ainda rola uma... Eu faço no... Não, eu acho... Eu acho que a... Ah, tudo falando mal de mim no começo. Ah, fico de... Ah, tu não sabia. Tem que agradecer. Você tem que agradecer que tá vivo ainda. Colema, sumiu. Tá jogando no bolinho. Sumiu demais, mano. Eu vou jogar jogando de carrinho no papel. Eu vou jogar em você que não vou lá. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Por aqui dentro da panelinha. Caralho, a câmera dentro da panelinha. Ah, é sério? É sério? Ah, mano. Não, eu não marotei, velho. O cara me pegou pelo buraquinho de rato, mano. Ah, você tava aqui, ó. Cachorro. Olha, velho. Eu acho que esse lugar é o mais manjado de todos. Pode vir? É, eu não sabia, mano. Eu nunca, eu nunca fiquei ali, nunca peguei ninguém ali. Então eu falei, porra, olha aí. Pode falar que eu ia ficar ali também agora. Até tinha reforçado ali pra ficar ali. Olha que merda, mano. Take over time. Após os meus planos. Ah, beleza. Pegaram a Ashe? Alguém matou a Ashe? Não vi, mano. A Ashe tava aí também, mira. A Ashe tava lá todo dia. Tá perto da nossa direita. Matei a... A R-Bana agora. Ah, não. A Ashe tava bem aí, então. Olha lá desse reforçado buraco, ela tava aí. Olha lá dentro, olha lá dentro. Olha lá dentro. Olha lá dentro da porta. Nossa. Que? What? Que? What? Vai ter nas costas de mim. Eu bem. Ah... Nossa, que cena ridícula, mano. Nossa. Oh, não. Tô falando que eu tô emocionado, bro. Foi mal, velho. Foi muito mal, não, bro. Ai, caralho. Não, mas de boa. O maluco... A cabeça eu pro gol. Nem eu. Nem eu pronto na letra. Quem mandou não abrir, mano? Se tivesse a reforça ali, era outro que ia. O cara meteu o... Oh, meu Deus. Nossa, emocionadíssimo. Foi bom. Vou recompensar, vou recompensar. Tudo bem, querido. Não se preocupa, não. Eu gravei essa palhaçara. Eu sou do meu time que eu dá essas coisas. Tinha dois anos, parece que eu matarei na C4 de meia vida. Outro Puta que pariu mano Quando o time joga direitinho me da muita raiva velho, os cara coloca drone sabe, meu deus Não, os cara drona direitinho sabe mano, toda hora cê vai pra um lugar de se esconder e um drone te vê Cuidão Tem um monte de cara aqui do meu lado mano, que era o rapé e tal Ó, o sapão estourou Caralho ó, a onda volta não estoura a parede mano Cê consegue ver se cair banheiro? Eu to, eu to vendo mas daqui a pouco eles vão tirar meu espaço aqui Se alguém descer isso me avisa Tá 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 de lado de cima atirando ali no corredorzinho Caralho É, eles pegaram minha C4 Cianinho Caralho, eu to muito mal pra pegar drone mano Ai, vai caindo pra fire em mim Vem atrás de mim, mano Eu acho que tem alguém aí, Starinho Tem aí, tem aí, tem lá dando o bilhar Ah, outro drone não, velho Ó, tem um blitz no corredor aí já Corredor é objetivo mesmo, né Nesse corredor que eu tô não Fudeu, velho, explodiram tudo por aqui, Drizzy Matei o blitz, matei o blitz Foda é a Ashe pular Mano, foda é só a Ashe pular, velho Ah, pegou meu pé, filha da puta Pegou meu pé onde eu matei o blitz ali No corredor de objetivo Ah, derrubei a Ashe lá fora na janela, mano Meu Deus, velho A Ashe pular tá vindo perto de você Puta, é um x4 E é o maluco que matou na C4, hein, mano É obrigação dele é ganhar esse round Ai, já entregou a posição Já era Ai, fica no meio da smoke, querido Ai, quando puxa essa arma secundária, eu fico emocionadíssima Essa arma aí, ele dá, dá um, tira aquela prazer Vamos lá, não pode perder atacando, hein Puta, que raiva, mano, o cara pegar meu pé naquela ali Meu Deus do céu Ô, esterinho, esse jogo não rola mais que ficar correndo por aí, não, mano É Cara, tudo, tudo audio horror agora É que eu não conheço o mapa também, mano Eles vão pegar o mesmo lugar que nós, hein Puta, não era o ideal spawnar na piscina Se a gente ganhar esse round, dá, véi Se a gente defende ali no mesmo lugar e conserta os erros de novo Good work, the biohazard container has been located User joined our channel Prego teu gato Oi, meus amores Fala tudo Ah, é, mano, tem que esperar, né Agora, a noite tomou outra injeção e vou ter que esperar até amanhã Pra ver se faz efeito Concentra, hein Concentra, presta atenção, não sai correndo não, vai na moral Vai dar tudo certo Se quiser, véi Que rodo, gente Porra, hoje a gente acordou, cara A gente desceu e meu gato não tava andando A parte da barriga dele pra trás tava paralisada Ele não conseguia andar Ele tava com o pote de água todo virado E ele se arrastando no chão e nem conseguindo andar Porra, fiquei gelado, desesperado Eu falei, cara, o que aconteceu? E ontem à noite eu acabei a live às três e pouca da manhã Tava no meu colo, normal, bem Aí o irmão que tá na janela Aí eu tô lá, tô direito imaginando Tá perto da janela aí Tá andando por ali Fala, conta tudo, irmão Não, 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 de boa Aí a gente pegou, levou no veterinário Aí é tipo uma hérnia que dá entre duas vértebras Só que nos gatos Até no cachorro dá também, é muito habitual Ele meio que faz uma inflamação Faz um bolo aí com o... Como é que se fala? Um coágulo, né? Meio que bloqueia tudo Até essa via neuronal, tudo, né? Neuronal não, digo... A parte nervosa, né? Caralho, emocionei... Eu emocionei tanto que eu destruí meu próprio drone, velho Tem noção? Eu mirei no drone... Tá no vi... Tá em nada, aí... Parece que... Tá, mano, tem alguém no suporte aí, o Black Ridge Opa, Tiff, tem um cara na sua esquerda aí, tá? Na minha esquerda? Aí, acabou de passar Eu não faço ideia de onde você tá falando Ah, não, é o Drizze, é o Drizze Mas que eu esteja vendo, não Não dá calma, mano Não tem ninguém por aí, né? Eu posso cair aqui de lado do corredor que você tá Vai O cara tá aí Ah, tinha trap Como que a granada não destrói essa trap, mano? Meu Deus do céu Fique atualizado A granada destruiu o arame embaixo da porra da trap E não destrói a trap, velho Na direita do quarto aí tem No outro quarto E tem um na direita aí no cantinho O último tá no outro quarto O último tá no outro quarto Pode entrar Boa Boa 4x4 agora Caralho Eu queria que tivesse espectador, tipo, igual do CS Pra eu analisar umas coisas nesse jogo, velho Eu queria muito saber como que a granada destrói o arame Embaixo da porra da trap da frosha E não destrói a trap da frosha Cara, eu não sei se eu vou de Jager ou de Valkyrie Os caras não lançaram uma granada, né? Eu vou de Valkyrie, eu vou de Valkyrie É melhor de Valkyrie ou de Valkyrie? Vai de Valkyrie Ah, já, pegou Cara, eu preferia Valkyrie Acho que Valkyrie tá melhor, né? É, vai pro Valkyrie 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 Porque o Valkyrie tá meio foda-se É, pois é Cara, dá uma bala na sua cabeça e te mata É, só o hitbox só E não mudou muita coisa, não Tá bacana, tá funcionando Matchmaking tá menos pior Mas não Tem nada demais Same shit Não, a calda do maluco do Blackbeard foi certo, velho Tô comando a calda dele, não É que eu tinha visto aquela trap no drone Mas na hora que caiu a granada eu achei que tinha estourado tudo, velho Só vou ser 4 a porra toda Achei que te deu a trap, não Mano, eu preciso lembrar aqui exatamente como é que é Ah, mano, trouxe minha pra cá Deve ter estourado pro chão My bad Meu bad Gente, o que que tá acontecendo? A gente tá jogando o Felipa Mas, gente, o que que meu irmão tá jogando? Ah, você não pode mais Você não deixa ele lá O que que ele tinha parado? Ele tava falando super mal Agora voltou a jogar? Meu lobo, que atualiza ou não Mas não, todo mundo é que fala É, atualizou a gente dá chance É, atualizou a gente dá chance Não, não Ó, tudo na janela Tudo na janela já, mano E Fuse Fuse na janela Porque eu não peguei Jäger Caralho, velho Tive que jogado o Demacia Quadro e já matado os dois, mano Puta que pariu Puta que pariu Que vacilo, velho Ó, Ash Ash desceu, tá no topo É, tá de ponto cabeça, hein Voltou Tá, não Agora não tem mais aqui Eles quebraram a janela Ó, estouraram o sapão Tá na janela aí, Pati? Que tem certeza Não tá Não tem ligado não, mais Por isso não tô parando Porque a janela quebrou, velho Parece que tão lá em cima, mano Tem dois lá em cima O resto tá vindo por dentro Entrou aqui do meu lado Blitz Tem um embaixo O Fuse desceu O Fuse passou pela janela e foi embora Tá, não tem ninguém na janela, né Não Por enquanto não Tô com um de vida Fudeu, mano Tô com um de vida, velho Morri O Blitz tá aqui Puta caralho Eu errei a C4 Ah, meu Deus Tá Fudeu, mano Ó, janela A janela A janela desceu Ele tá morto Vai dar uma cara na janela Do lado aqui Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Me diz aonde da janela Me diz aonde da janela Me diz aonde da janela Ó, NB, é carga do seu lado Caralho, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Ó, eu desço à esquerda Saiu do rapela Saiu do rapela Saiu do rapela Foi pro sapão Desceu o sapão Puta A face se cura Pelo amor de Deus Caralho Tem um dentro e tem esse aí Tem que matar escário de dentro, mano Muito rápido Ah, mano Hipfight, brother Foi mal Eu fui na drop shot No... No... Valeu, também na porta Estou cura pro lado Ô, valeu aí, galera Foi um prazer Valeu, mano O prazer foi nosso Foi mal aí aquela C4 Mano, dava pra ter ganhado Tudo bem Acontece Nas melhores C4 Nas melhores C4 estão aí, né Valeu, galera Valeu, mano É nóis Valeu, mano É nóis